Chegou a hora de dormir As crianças já vão se despedir Até amanhã passariam se tem mais um dia Se tem mais um dia, se tem mais um dia Até amanhã, um, dois, três Até amanhã, abençoe Até amanhã já é hora de dormir As crianças já vão se despedir Já li meus cantos favoritos Todos desesperaram nem dozeia mais Se tem mais um dia, se tem mais um dia Até amanhã, salve, me desce meu computador Me diverti, hoje muito aprendi Um dia que rir, do começo até o fim E agora já é hora de dormir As crianças já vão se despedir Até amanhã já vamos dormir Até amanhã, estou muito feliz Porque amanhã vou voltar aqui Para cá, amiguinhos E aí E aí E aí Obrigado.